No vídeo de hoje galera, eu vou mostrar pra vocês os top 5 tipos diferentes de nuvens Se você entrou nesse vídeo, porque se você ficou curioso para saber quais são os tipos de nuvens existentes Já vai deixando seu like embaixo, porque o like não sobra como espécie até muito pra mim Com um like eu consigo me dizer se você gostou, se você não gostou do vídeo E posso trazer mais vídeos nesse estilo E também é se inscrevendo nesse canal, porque nesse canal tem vídeo na segunda partida, sete horas da noite Um vídeo mais diferenciado do que o outro, três vezes eu vou curtir demais, demais, demais Então, vamos lá de relação e bora pro vídeo O primeiro item da minha lista, ele se chama Cumulus As nuvens se formam quando o ar esfria ao ponto de orvalhos Temperatura no qual o ar não consegue mais segurar todo o vapor de água Nessa temperatura, o vapor condensa para formar pequenas gotas de água líquida Que nós enxergamos como nuvens Para que esse processo aconteça, é necessário que o ar seja forçado a subir na atmosfera Ou que o ar úmido entre em contato com uma superfície fria Em um dia ensolarado, a radiação aquece a terra, que por sua vez aquece o ar Esse ar quente sobe por convicção e forma as nuvens cumulus Essas nuvens, de tempo bom, parecem lãs de algodão Elas têm uma base plana e elas ficam praticamente no mesmo nível na atmosfera O ar da superfície esfriou ao ponto de orvalho As nuvens cumulam, portanto, não provocam chuva Assim, o clima ficará estável Agora a gente para o segundo tipo de nuvem, que no caso ele se chama cumulonimbus Embora as pequenas cumulus não provocam chuva Se elas se tornarem mais largas e aumentarem de tamanho para cima No entanto, na atmosfera É sinal de que chuva intensa está a caminho Isso é muito comum no verão Que durante a manhã formam nuvens como cumulus E à tarde elas se tornam uma cumulonimbus Nuvens de tempestade durante a tarde Perto ao solo, as cumulonimbus costumam ser bem definidas Mas quanto mais altas, mais elas parecem finas nas bordas Essa transição indica que a nuvem não é mais feita de gotículas de ar E sim cristais de gelo Quando o vento assopram as gotículas de ar da nuvem Elas rapidamente evaporam no local seco Dando bordas finas às nuvens de ar Por outro lado, cristais de gelo fora das nuvens Não evaporam rapidamente Dando esta aparência difusa Bora a gente para a terceira nuvem que eu superiço na nossa lista Que no caso ela se chama cirrus As cirrus se formam muito altas na atmosfera Elas são difusas, quase que formadas Totalmente de cristais de gelo Que caem na atmosfera Se forem carregadas horizontalmente por ventos Que se movem em diferentes velocidades Elas ganham um formato de gancho característico Só em altitudes e latitudes muito altas As cirrus provocam chuva no nível da superfície Olha que interessante Mas se você notar que as cirrus estão começando a cobrir a maior parte do céu E ficando mais baixas e grossas Isso é um bom sinal de que uma frente de calor está se aproximando Em uma frente de calor, uma massa de ar quente e fria se encontra O ar quente mais leve é forçado para cima do ar frio Provocando a formação de nuvens O abaixamento das nuvens indicam que a frente de calor está cada vez mais próxima E indicam um período de chuva nos próximos 12 ondas Olha que legal gente, é muito interessante isso Bora gente para a quarta nuvem que eu superiço na lista Essa aqui no caso ela se chama Stratos Stratos é como se fosse uma folha de nuvem cobrindo a superfície Ela se forma gentilmente ao levantar do ar Ou por ventos leves levantarem o ar úmido acima da superfície fria ou do mar A nuvem Stratos é fina Então apesar de dar aparência sombria ou triste É improvável que chuva No máximo será um chuvisco leve Stratos é idêntico a uma neblina Então se você caminhou a uma neblina em uma montanha Você estava caminhando na rua Bora gente para a última nuvem que eu superiço na lista Que no caso ela se chama Lente Cular Macias em formatos de lente As nuvens lenticulares são formadas quando o ar é soprado para cima E além de uma cadeia de montanhas Quando ultrapassam a montanha o ar afunda de volta ao nível anterior Enquanto afunda, aquece e as nuvens evaporam Mas elas podem transcender e neste caso a massa de ar sobe novamente Permitindo que outra nuvem lenticular se forme Isso pode levar a uma corrente de nuvens que se estendem para além da cadeira de montanhas A intervenção do vento com as montanhas Ou outro tipo de superfície É um dos mais detalhados que precisam ser representados em simuladores de computador Para conseguir previsões de tempos precisos Como disse no começo, já vou deixar o seu like aqui embaixo Porque o like não só não gostou do vídeo Com um like no segundo dia se você gostou Se você não gostou do vídeo E pode assistir mais vídeos desse show E também se inscreva nesse canal Que ele está na tarde da noite da segunda, quarta, sexta, 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 sexta da noite Um vídeo mais silenciado do que o outro Que eu gostaria de dizer que vocês vão curtir demais, demais, demais E o último recado que eu quero dar para vocês É ensina mais as redes sociais aparecendo aqui em cima Porque lá no Instagram eu estou mostrando a minha rotina E se você não vai seguir lá, você vai perder muita coisa Gente, assiste os próximos vídeos são bem legais E se vocês vão curtir bastante Valeu, falou e até mais Fui! Fui!